Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje, essa história aconteceu em Riverside, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Riverside tem uma população de 300 mil habitantes. Aqui entra uma família totalmente desfuncional, Jeffrey Russell Hall, conhecido por Jeff. Vou me referir a ele como Jeff. Na época dos fatos, ele tinha 32 anos, ele tinha dois filhos com Letícia Neal, e os filhos dele receberam o nome de Joseph e a irmã dele, mais nova, de Shirley. Infelizmente, era uma família totalmente desfuncional. A esposa dele, a Letícia, era alcoólatra e usava entorpecentes. E tudo isso acabou com grandes problemas dentro da família e levando problemas em ambas as crianças. A Letícia não era a única pessoa com problemas de abuso de substâncias. O Jeff também, ele bebia muito, o que muitas vezes resultava em comportamento errático, abusivo. Infelizmente, ele descontava a frustração na esposa e nos seus dois filhos. O casal se separou, os filhos continuaram a viver com a mãe, enquanto o pai permaneceu na casa da família. Mas, infelizmente, isso não foi o ponto final da negligência e abuso. A Letícia não estava em condições de cuidar dos seus filhos. Os vizinhos chamaram os serviços sociais dezenas de vezes. A casa não tinha gás ou eletricidade, cheirava absolutamente horrível, haviam insetos por toda parte, os pratos da cozinha estavam cheios de vermes, as crianças andavam sujas e desnutridas, ambas crianças cheias de hematomas. Após uma visita do serviço social, ela perdeu a custódia dos seus filhos. E, após a separação dela, ela acabou casando com outro homem e teve até gêmeos com esse outro homem. Os gêmeos também foram retirados da Letícia, porque estavam muito mal nutridos. Como o pai das crianças estava em liberdade condicional por dirigir sob a influência de álcool, o que significa que ele também estava proibido de cuidar dos filhos dele, do Joseph e da Shirley. Então, ele também estava começando um relacionamento com uma mulher nova chamada Krista e, cinco anos depois, ele acabou se tornando pai de três filhas com a Krista. E as crianças dele haviam sido colocadas com os avós. Acontece que o Jeff, depois de muitos anos, pediu a custódia dos seus filhos e, tendo algumas condições, vamos dizer, de vida um pouquinho estável e, tendo encontrado uma nova parceira, a mulher dele ali com as três filhas, formava uma família ali agora de sete pessoas. Então, vai lá, as duas crianças também. Infelizmente, dentro da nova família, a negligência e o abuso continuavam. 23 relatórios de proteção ao serviço social, que é como se fosse o Juizado de Menores, foram feitas devido à negligência para com as crianças, fatos estes relatados pelos vizinhos. Muitos desses relatórios destacaram o comportamento do Jeff em relação ao filho dele, Joseph, a quem ele muitas vezes chutava e gritava se ele não calasse a boca. O Joseph tinha 10 anos na época dos fatos e ele viveu dentro de um lar abusivo toda a infância dele. Então, ele tinha uma índole violenta. Ele batia na irmã mais velha, batia na mãe, até na sua própria avó. Mais tarde, descrita como uma criança brava, volátil, segundo a avó. Quero dizer, o que você espera, né? Teve uma vida turbulenta em casa. A vida escolar dele não foi das melhores. O Joseph foi expulso de várias escolas e ele foi diagnosticado anos depois com um déficit de inteligência por causa da idade dele. Lembrando que a mãe era usuária de álcool, essas coisas todas, entorpecentes. Então, ele tinha algum problema de nascimento. Então, quando ele nasceu, ele já tinha esse problema. E a situação piorou quando ele foi expulso da escola por tentar estrangular uma professora dele com um fio de telefone. A segunda mulher do pai dele, a tal da Crista, ela não prestava também, viu? Ela bebia bastante, era bem negligente com seus filhos. Ali era uma casa agora de sete pessoas. Eles não limpavam a casa regularmente. Ele deixava os filhos vagando pela casa, pelas ruas. O Jeff, ele era... Eu não posso dizer essa palavra, eu vou escrever na tela, então, por favor, quem estiver de fone tem que ler. Eu não posso falar essa palavra. Então, ele era adepto desse grupo. E também esse grupo era considerado um partido socialista. Seu objetivo com esse grupo era que somente as pessoas brancas deveriam viver em sociedade. Ou seja, você deveria segregar essas pessoas. E qualquer outra pessoa de outra raça não deveria pertencer a este mundo. Então, era a ideia dele. E não preciso dizer que ele perdeu vários empregos por causa dessas crenças absurdas dele. A família chegou ao ponto de organizar comícios na casa deles. E tinham várias armas dentro de casa, até armas militares. E ele ensinou o Joseph, o filho dele, a atirar, a usar os objetos cortantes também desde muito criança. Como eu falei, o Joseph não cresceu um lar pacífico. Ele era cercado por extenso discurso de ódio. E o pai o levava para esses comícios e protestos destes grupos. Como eu falei, que eu não posso citar o nome, está escrito aqui na tela. E ele era totalmente contra a imigração. Sim, tudo que não fosse 100% americano, branquinho e olho azul, eles eram contra a família do Jeff. Em 2009, o Jeff falou no seu partido que ele estava orgulhoso de ser branco e que ele estava cansado de ver pessoas brancas sendo culpadas por coisas que outras raças faziam. E seus filhos estavam expostos ao multiculturalismo. Isso era inaceitável. Tinha que ser só gente branquinha e acabou. Olha isso. Então, o filho, que foi expulso já de várias escolas, recebeu essas crenças extremas. E, claro, sabia como usar uma arma. Ele foi criado com raiva do mundo, o que esperar dele. Em 30 de abril de 2011, o Jeff realizou uma festa na casa dele. E depois de beber todas, os convidados foram embora, a família sentou-se para assistir um filme na sala de estar, e a festa havia terminado, mas o Jeff continuou bebendo, enquanto resolveu assistir um filme. As crianças, são cinco crianças aqui, barulhentas, e essas crianças estavam fazendo barulho enquanto ele bebia. E ele ficava mandando a criançada calar a boca e tal. E aí um comentário, feito pelo filho dele, o deixou irado. E ele disse que ele desativaria todos os detectores de fumaça e ele incendiaria a casa dele quando todos eles estivessem dormindo. Preciso dizer alguma coisa? O menino acreditou. E aí, claro, o Jeff bebe de tudo e acabou dormindo no sofá da sala. A Krista colocou as crianças na cama, como ela sempre fez, mas antes disso, ela disse que crianças, barulhentas, dentro de casa, não tinha nada de anormal. Foram todos dormir, e eis que por volta das quatro e dois da manhã, ela escuta um barulho, um disparo. E o departamento da polícia de Riverside recebeu um telefonema muito angustiante dela, onde a Krista, aos gritos, dizia meu filho atirou no meu marido. Ele era enteado, mas ela sempre se referiu a ele como meu filho. E ela disse que ela estava dormindo quando ela ouviu o som de um disparo. Ela correu para a sala e ela viu que o marido dela estava no chão e o Joseph estava correndo para o quarto dele. E ela viu ali o marido dela sem vida. Quando a polícia chegou, a casa era um lixo deplorável. Roupas espalhadas, um cheiro penetrante de urina permeando o ar e meio a esse cenário sombrio. Krista e as quatro crianças foram evacuadas das instalações, garantindo segurança delas. No entanto, uma breve busca na casa, a polícia encontrou quem? O Joseph escondido sob as cobertas da sua cama. E depois de descobrir também um revólver que foi encontrado sob seus brinquedos embaixo da cama. Os investigadores estabeleceram uma correlação direta entre ele. O menino de 10 anos foi imediatamente preso. Ele foi escoltado, colocado na parte de trás de um carro e um policial, Michael Foster, foi designado para ajudar a entrevistar o menor quando ele chegasse na delegacia. Ele disse que o Joseph parecia agitado e depois de chegar na polícia ele confessou o que ele fez. Mas lá eles viram que ele não entendia o ato que ele praticou. Ele disse ao investigador que ele estava muito triste com isso. Ele gostaria de não ter feito isso e perguntou coisas como se as pessoas têm mais de uma vida. o Joseph foi transferido para o centro juvenil onde permaneceria sob custódia até o seu julgamento. Enquanto isso seus quatro irmãos seriam colocados sob custódia protetiva. Felizmente a avó do Joseph uma vez mais interviu para garantir que eles fossem poupados de entrar. Para serem crianças sem pais aqui não existe orfanato a gente chama foster care que se coloca em casas de famílias então a avó foi lá para pedir que ficasse com as crianças. A Krista foi acusada de armazenamento de armas de fogo pois sabemos que ambos adoravam coletar as armas a maioria das quais estava no alcance do Joseph e das irmãs dele e descobriu-se que o Jeff gostava sempre de manter uma arma carregada em um armário do lado da sua cama. 3 das 5 crianças sabiam dessa arma e além disso ele era o mais novo dos presos naquele presídio imagina 10 anos de idade na verdade ele era tão pequeno que ele é comparado com os outros que não tinha sapato do tamanho dele porque quando você chega na prisão você recebe a roupa e o sapato não tinha o Joseph permaneceu praticamente sem emoção em suas entrevistas iniciais respondendo apenas quando alguém falava com ele a polícia leu para ele antes de interrogá-lo os direitos dele que diz o Miranda Wright que a gente chama que são os direitos que você tem que ler para uma pessoa que está sendo interrogada que você diz você tem o direito de permanecer em silêncio qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no tribunal você tem o direito de falar com o advogado e tenha seu advogado presente quando você está sendo interrogado se você não puder contatar um advogado um advogado será nomeado para representá-lo e aí eles perguntam para a pessoa você entendeu estes direitos aí a pessoa tem que dizer sim então quando a pessoa diz sim então oficialmente você pode começar a questionar eles leram estes direitos para o Joseph quando o investigador leu os direitos dizendo você tem o direito de permanecer em silêncio o que o Joseph entendeu ele entendeu você tem o direito de ficar calmo ou seja qualquer coisa que ele falou ali não seria válida porque ele não entendeu os direitos dele porque você tem que dizer você entende ele falou sim ele disse sim só que depois quando questionar depois que tudo passou ele entendeu que você tem o direito de permanecer em silêncio e queria dizer você tem o direito de ficar calmo então o advogado dele disse que as perguntas foram feitas a Crista estava junto com ele mas que as perguntas foram feitas para um menino que ele não entendia o que estava sendo lido para ele somente isso já invalidaria a confissão dele devido a sua idade como eu falei a Crista estava na sala enquanto o interrogatório ocorreu e apesar de ser uma pessoa adulta ela era igualmente ignorante as crianças nessa idade raramente entendem as implicações e as consequências das suas ações e como nós já sabemos o Joseph confessou que ele ficou bravo e assustado depois que o pai dele ameaçou machucar toda a família ele achava que algo precisava ser feito e ele também disse que não conhecia outra saída para a situação dele que assustou e que ele tinha visto na televisão um programa chamado Mentes Criminosas onde assistiu um caso bem parecido com o dele e um menino da história conseguiu fugir depois do que feito sem ter nenhuma consequência e dele depois de assistir esse episódio ele pensou que talvez nada aconteceria com ele ele disse que foi ao quarto do seu pai silenciosamente e pegou a arma que ficava no armário e foi até onde o pai estava na sala e disparou no pai o Joseph disse que ele pensava que seu pai iria aprender uma lição ele disse abre aspas estava tentando fazê-lo sentir como eu me sinto quando ele me machuca então talvez pudéssemos voltar a ser amigos e começar tudo de novo fecha aspas olha a mentalidade ele disparou na cabeça do pai mas na cabeça dele não vou me esquecer ele é uma criança de 10 anos mas uma criança de 10 anos que tem problemas de aprendizado porque nasceu a mãe usando entorpecentes álcool então ele nasceu com uma debilidade ele acreditava que mesmo disparando na cabeça do pai dele o pai dele ia aprender uma lição olha você me machuca e eu machuquei você e o pai dele ia entender e eles iam voltar a ser amigos e aí quando ele estava falando isso aí de repente ele olhou para Krista e disse acho que vou sentir falta do meu pai se ele não estiver vivo o Joseph sabia que o que ele tinha feito era errado e ele também dizem o especialista foi influenciado por um programa True Crime ele também fez uma tentativa de se esconder embaixo das cobertas indicando ainda que ele sabia o que ele estava fazendo era errado e que o que ocorreu com ele o pai dele foi premeditado porque quatro dias antes do ocorrido ele disse a irmã dele que ele queria tirar a vida do pai dele para que a dor toda parasse mas é claro que a própria confissão do Joseph foi mais convincente para os investigadores e portanto o julgamento do Joseph começou em 2013 quando ele tinha apenas 12 anos sua equipe de defesa optou por um pedido de anonimato durante o julgamento citando fatores como sua educação tumultuada o diagnóstico que ele tem desse déficit baixa inteligência e problemas comportamentais como elementos contribuintes para o ocorrido a avó do Joseph expressou abertamente de que o menino sempre foi problemático e ela enfatizou a combinação perigosa dessas características com a sua exposição às ideologias do pai dele o promotor Michael Salkiel afirmou que o motivo do crime não estava enraizado nas ideologias do menino ele esclareceu que o Joseph não tirou a vida do seu pai para proteger a sua mãe e suas irmãs de possíveis abusos ele ainda diz que o Joseph teria tirado em seu pai de qualquer forma o promotor disse o Joseph é um menino e sua vida tem sido muito muito triste eu também ficaria preocupado se o Joseph tivesse sido libertado acho que ele é um garoto muito perigoso fecha aspas o Joseph permaneceu notavelmente imóvel silencioso provavelmente seguindo as instruções do advogado o primeiro indício emocional foi quando ele percebeu ele compreendeu a gravidade das suas ações quando veio à tona a ligação para a polícia que a madrasta dele chorava gritava e dizia meu filho atirou no meu marido e aí quando essa fita foi colocada as pessoas puderam ver uma mudança visível no comportamento dele ele abaixou os ombros parecia estar arrasado em 2013 aos 13 anos o Joseph recebeu uma sentença de 10 anos e ele ficaria em um centro de detenção juvenil mas disse que ele terá que cumprir um mínimo de 7 anos quando o julgamento ocorreu ele estava com 12 mas quando o fato ocorreu ele tinha 10 o Joseph deveria ser um homem deve ser um homem livre hoje mas não há notícias da sua libertação apenas duas opções possíveis qualquer uma delas ele já está solto se ele cumpriu 10 anos ou se ele cumpriu 7 anos eu gostaria de ouvir de vocês você acha que o Joseph recebeu a sentença correta muitos acreditam que o Joseph estava apenas agindo como uma vítima contra tudo aquilo horrível que o pai dele sempre fez contra ele impôs contra ele e ele era muito jovem ingênuo não muito inteligente para entender o que ele estava fazendo ou vocês acham que ele fez isso por pura maldade o promotor tentou dizer que porque ele é um menino ruim mal ele não fez isso para proteger a família e que foi algo deliberado eu acredito que passou pela cabeça desse menino várias vezes tirar a vida do pai dele mas pelas coisas horríveis que ele sofria dentro da casa então passou pela cabeça dele ele viu um filme uma vez manteve aquele filme na ideia só que o cataclismo foi aquela noite quando o pai mandou calar a boca falou tirar o negócio de incêndio aqui o alarme tocar fogo em todos vocês ele acreditou e eu acredito que ele foi lá na cabeça dele ensinar uma lição para o pai dele eu não acredito que ele tenha nem noção que atirar na cabeça de uma pessoa você tira a vida dela para o resto da vida não acho que ele nem tinha noção disso porque ele disse que de repente era ensinar uma lição para ele e de repente eles podiam ser bons amigos neste caso eu acho que a pena de 10 anos foi justa existem criminosos de 13 anos de idade que merece prisão perpétua e a que pega prisão perpétua nos Estados Unidos meninos de 13 anos pessoas saem para roubar praticam violações contra outras pessoas crimes horrorosos adolescentes mas ele tinha 10 anos de idade ele tinha uma deficiência ele foi criado dentro de um lar onde esse maluco acreditava que a única raça que deveria permanecer era a raça branca junta e estirpar o resto da sociedade ele foi criado dentro dessa casa então a gente não pode esperar uma coisa muito diferente dele muita gente já dizia ah mas eu fui criada dentro de um lar disfuncional e eu me sei uma pessoa boa que bom bom para você mas não esqueçamos que o Joseph tinha um déficit ele nasceu com esse problema devido ao alcoolismo e usa substâncias entorpecentes da mãe que o fez uso até o momento que ele nasceu então ele não é uma criança normal de 10 anos vamos dizer mas eu acho que a pena de 10 anos foi justa eu só espero que hoje em dia ele esteja livre readaptado reajustado a sociedade que ele possa ter um início na vida dele eu gostaria de ouvir de vocês vocês acham que essa pena foi justa vocês acham que ele merecia uma pena maior ou que ele nem merecia pena nenhuma deixa aqui o comentário de vocês pessoal se você tem instagram você ainda não foi lá e nos adicionou por favor coloca aí nós temos instagram está aqui embaixo não deixe de nos seguir nas redes sociais é muito importante precisamos de vocês divulguem esse vídeo espalhem para os amigos precisamos atingir o 100k eu preciso da ajuda de vocês e nos vemos em breve até mais tchau tchau Amém.